Música Pode ir pra mano aqui nessa linha Pode tirar os meus dentes que você apanha até pafadinha Se liga que eu vou chegando agora no beat de trap Mano se liga que eu vou chegando agora provando que cê é moleque Pode ir pra mano se liga que eu vou dizer Eu sou criança, eu jogo videogame bando agora mata o hc Ganhei mais HPE né não Se liga que eu sou criança, eu não adoro a crescência Mano se liga que eu vou mandando pra eu ganhar aqui mais experiência Só que cê tá ligado né meu mano No rap aqui você vinde, só que eu sou o X da questão Então eu ganhei XP de brinde E aí HC Música Música Aí No caso você até quer que eu fale filho Na verdade tá ligado que eu chego na trilha No caso eu não vou quebrar a minhaca nela Eu vou te espancar então me chama em dia de sua silva Você tá sabendo por isso que eu te quebro Então na verdade cê sabe que eu falo sério Só que eu posso elevar toda a minha visão Mesmo se eu te machucar da bexiga de gás hélio Você não é só simão, você tá ligado mano Que eu vou te matando tudo e cê sabe que é sem problema Na verdade você é grandão Te bato igual José Aldo que eu tô pique e peso pena Tudo, você tá ligado? Eu tô fazendo Ima que agora com certeza vai perder Eu vou te bater Eu sou peso pena Só que hoje eu não tenho pena de você Cê não tem pena de mim Na verdade cê sabe que você nem ode Então cê chama que aquele é coto velado Solusão que é Joe Jones Então na verdade você pode encostar E cê tá sabendo que ele é não irmão Na verdade eu vou quebrar você Lutador de UFC me chamar de peso É que você é grande e você quer me ameaçar Porque você é grande mano Cê sabe eu crescer a fala Por assim se você é grande Aqui não tem porrada Eu quero ver se você é a prova de bala Eu vou te matar de mano Você tá ligado que agora você tá louco Coda assim, sou isnav americano Cê vem trocar socorro, aceita o seu coco Na verdade cê não acerta o coco Na verdade cê cai até o dano de skate Eu não sou prova de bala Mas me respeita Sou mutante, Luke Candy Isso que é o dia do final Eu tô na verdade eu sou velho Que para de quebrar Quero ver se você tá funcionando Hoje é o dia que o sapato vai apanhar Para mano, tá ligado Fala, puta Milo Gentili Você não é mentir, você não é modelo Você não look quem cê é look no desfile E mano, você não paco tu Você tá ligado camarada que agora é seu caminho Na verdade não tá doce pra cê ganhar Porque esse papo é look você sou um salgadinho No caso o papo é look Por isso que eu digo E você tem até afa No caso você me respeita São Paulo fecha o Hulk Que ela votar no fantasma Isso que eu te digo na verdade Você não entende Mas agora eu fecho nessa fita Então você vai até ter respeitar Porque na verdade é tipo de filemicida Nossa, eu só não sei quem Eu só não sei quem Só não sou os ilusão Mano, você não faz se imunicar Coisa que cê faz na batalha é imitação Tio, sem maldade você tá ligado Que agora eu já vou mandando minhas punch Você saiu do Tom Tentando ser o Tom Cavalcante Mais aqui Nossa senhora, velho Pelo amor de Deus, Bob Cheirou pedo, mano Cê pode falar o que você quiser Você não tá em casa Cê sabe que eu te bato Aqui cê cria asa Porque eu vou te bater Cortar seu nariz e finge Vou multiplicar noventa Não dá metade do quinze Aê E nem falo de numerologia Sabe, meu mano Que aqui sem simpatia Não é numerologia Aqui é eficaz É ser sujeito homem E eu sei que eu sou bem mais Então Não adianta você contar Você pode parar Porque aqui é o argumento Hoje eu sou quinze Vou destruir noventa Porque pra te bater Eu tô aplicado cem porcento Culidade Tô arrimado aqui, ô vagabundo Fazendo esse freestyle Que é parada de outro mundo Reduzo o noventa Só que o freestyle é segundo Mano, eu te multiplico Te ganho em trinta segundos Isso que eu faço Essa que é parada Ganhando do MC Com as rima decorada Você até falou Que eu não tô em casa Mas aonde existe rap Sempre vai ser minha morada Porra Gente É isso que eu faço Sabe que aqui Você sabe Segue nos meus passos Moleque Você sabe que aqui Você tá com sorte Noventa tem a luz Mas eu não falo de holofote Aqui te dou um calote Você não é sujeito homem É sujeito a falha Hoje é sujeito a morte Do que sabe porque Agora vai ser o seu fim Você falou que é o Coringa Mais fraco que o Pinguim Aê Freestyle eu vou improvisar Todo encolhido Esse daqui é o Pinguim Da barba gascar Aê Na moral Tá de toca Henrico Mano, tira uma bola da boca Aê Antes de rimar Por esse freestyle Cê sabe mano Que você vai engasgar Falou de Pinguim Cheio de gelo Execute Ele é mais sumido Que os cara do Ice Gute Aê Sinceramente Cê não vai Fazendo um freestyle Agora cê não é eficaz Meu mano Cê não tá nice Ice Gute cheio de gelo Mas agora é chega de falar de Ice Trinta segundos Dox Aê Esse maluco tá bem Aê Eu saí de São Paulo Pra representar você 2019 é fácil Que merda Pagar cachê Aê Com ideologia ninguém sai Entende que eu faço Fistela e que já decai Eu não sou o Pinguim Esse é o repertório Eu te mato E o convosco vai fazer o relatório Aê Entende que aqui cê é cruzão Cê pede a rima Que é de improvisação Cê acha que é bom Já se curva Te mandava as cara Eu sou um leão Então não encosta na minha juba Ei Entende que aqui é amassador Na batalha mar O seu freestyle é fracassador Representou ao nacional Então pode pá Entende que eu faço Fistela e que é de verdade Quando você for representar Eles vão da risada Quando eu for representar Vou sentir representatividade Primeiramente truta Aprenda a ser sujeito homem A fazer hip hop E honrar o seu nome Riage Não paga de moleque No Grazaú Vocês tem Zetrena Alguém nós tem do rap Primeiramente Que sujeito homem Eu já sou isso Foi minha mãe Não foi você que me ensinou Ei E essa aqui é a fita O Grajaú Mas independente Eu sei que eu represento a sua Foi sua mãe Que te ensinou Esse é o recado Só que eu aprendi na rua E hoje você não é um menino educado Ei É isso que eu faço É isso que eu faço meu irmão É isso que eu faço meu irmão A rua é minha escola E hoje você aprendeu a lição Não sou um menino educado Isso não é verdade Fala isso quando eu for o primeiro a entrar na faculdade Aí você vai ver qual que é a realidade Se a gente tem que demonstrar a sagacidade Não julga Eu sou compositor No tempo de hoje Que aluno bate no professor Irmão Mas eu sei que faço meu papel Até porque você sabe que esse ensino é cruel Mas uma coisa que eu te falo bem no semblante A realidade da periferia é culpa do governante Ae Big Mike Vou matar você quando eu pego pra rimar e pego nesse mic Não adianta você tentar subir no hype E fazer rap pra conseguir ganhar até uns likes Enquanto eu rimo aqui pesada no beat Pegando aqui nessa city vou te passar o limite Tô no palpite Tipo como uma opinião Minha rima é ponto de vista Que forma uma informação Enquanto você não se conforma O hip hop é verdadeiro vivo Por isso que ele transforma a mim e a você É muito proceder Quando eu chego pra rimar eu tenho muito pra dizer Mas eu provo pra você que eu sou MC Eu mantenho a coerência e não falo do que eu não vi E ae Vem como um adiota Sente a realidade Que você é um idiota Não passa de covarde Adiota tem juros Isso é verdade Mas vem me cobrar Você entra para a taxa de mortalidade Tá vendo? Hoje você já vai cair Me desculpa você não sabe fazer o free A minha cabeça Com certeza ela enche um pratão Descobriram que conhecimento é a melhor refeição Entendeu? Por isso eixo até a mesa Cê não passa as ideias com clareza Ah! Ah! Pente pra ele e foi roubado Cê quer reclamar Volta com a plateia e com o jurado Isso não é comigo Eu faço minha parte Quer rimar Eventualmente é amassar Mas cê quer reclamar mesmo? Tudo bem Isso é papel não é aliado Mas fazer o que? Pode chorar pro leite derramado Aí Na rima agora eu vou matando um free leap Diferente de você as minhas rimas encaixam com qualquer beat Cê vai entender que cê não pede um feat Porque o céu é o meu teto e o céu é o seu limite Aí, já era Comigo vai ser brecado Agora eu vou te bater em questão de improvisado Nós é até amigo mas isso é irrelevante Respeito MC que tem mais caco na rima do que punch Aí, assim não dá amigão Vai ver que no freestyle agora eu tô a milhão Por isso que agora eu vou fazer indescritível O tempo é igual o seu nível Agora é invisível Eu faço minha rima Você até tá de lupa Não adianta mano cê apanha sem desculpa Por isso meu freestyle toca os corações Sua lupa igualzinha do cinema Por isso apanha em três dimensões 35 Só caco na rima? Mano vai se fuder Sem maldade eu demonstro agora o R.A.P. Eu respeitava mas agora não respeito você Porque cê fala mal e depois pede pra aprender Ae, sai entendendo eu faço minha levada Com certeza meu mano Você não arruma nada Porque agora eu vou deixar o sistema inativo Porra de cinema Eu vou matar você ao vivo Aqui tá todo mundo vendo Se aprendendo Vou demonstrando mano Que tá acontecendo Meu mano Agora eu vou dizendo Com certeza meu mano Eu vou desenvolvendo Meu mano Eu faço na moral No boom bap surreal Agora o trap chora Nunca vai igual Olha essa orelha Eu sou verdadeiro Mano não parece até um Kenner Do Rio de Janeiro Ae, na moral vou improvisar Eu coloco um Kenner em você Eu vou pisar Não é Rio de Janeiro Aqui é sem caô É Bahia Bato na sua boca Faço de bongô Ae, sabe que esse aqui é o proteger Penso de bongô A tabaco de bambolê Na moral Não repele Você vai ficar branco Surra da Rochelle Sabe quem é surra da Rochelle Olha essa orelha Fone de ouvido É uma JBL 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 Aqui no improvisado Abra a boca Fala bota Isso é um motor a jato Quem é improvisado Pode crer Não sei se você tá pensando Ou tá pensando no clichê Ei 15 Cê sabe que você é pivete Eu vou ter que explorar um bagulho Tu faz aquela árvore de cotonete Rima é verdadeira Escalar na sua orelha Escalando uma palmeira Tio Mas esse que é improvisado Pega aquela árvore Usa pra palitar o dente reparado Ae Fala minha coisa em seu fusão Quem sabe vai perder E ser a coisa que a função Ele quer chegar Ele quer meter marra Falando até um monte de palavrão Olha o tamanho dessa orelha Olha esse buraco Parece a caverna do dragão E o seu dente parece ser parado o mar Cê sabe mesmo que eu já bati o cajado Aqui no improvisado Cê sabe que é sem sorte Cê parou o mar e sua boca sopou papote Pô É Trapiçá Ei, 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 ei Esse daqui é Trapiçá Sem maldade mano você tá ligado pra baixo do pé Para de falar durante minha rima Meu truta pra mim isso é um zé Famoso Trapiçá que vem na batalha e nas letras só da migué Fala do que não vive, das droga que não use, daquilo que ele não é Só isso que você faz, sinceramente Vou te ensinando isso é minha vida Quando eu tô rimando mano Saba que é minha história na batida Fica olhando pro lado Mano, sabe que eu provo que você é um escroto Entenda que o meu som é minha biografia O som que se faz é sobre a vida dos outros A sua não é Mano, cê sabe que eu vou avante Lá no som você usa droga, cê é bandidão, cê é traficante Mas mano, sem maldade, você tá ligado que agora é pra somar Você nem fuma um baseadinho na sua idade Quando começa a fumar pede pros seus amigos buscar Levanta a mão rapaziada Levanta a mão Mano Felipe rimando agora demonstra o dom Todo mundo viu que nasce os batalhas sempre e os caras vem falar do meu som Tá ligado mano, eu vou rimando agora no pit trap eu não sou comum Fato mais um, fala do som O seu som eu não vi em lugar nenhum Mano, muito caco, muito caco mesmo Tá ligado, você é deselegante Vindo ao meu som eu falo de droga Fato mano, eu uso bastante Mano, essa que é a fita que eu faço Mano, tá ligado, agora viagem Faz o boom bap, mas não faz bom rap Por isso não consegue, passa mensagem Mano, tá ligado que eu já vou rimando, rima agora em dois O Felipe rima, trap e boom bap Mano, demonstra aqui nesses dois Sabe por que? Mano, cê tá ligado, mano Que a rima não é lerda Fala do meu, eu tô crescendo na vida Enquanto cê fala, cê morre na merda Eu sou curupira, meu mano, cê não é competente A diferença é que a minha caminhada é pra frente Cê entendeu, cê pode crer Só que o meu pé é ao contrário Pra enganar trouxa igual você Tá ligado, agora aqui é nessa batida Só que eu falo que você é um poser Bondi e companhia ganham o jogo da vida Batalhou com o Tavin, é game over Irmão Aê Cê tá certo, meu mano, ô meu amigo Olha só, parceiro, você que se agiliza Essa aqui é a fita, meu amigo Rima que não é contigo Que é bondi e companhia faz rima com a Maísa Ei, ei, ei Mano, cê falou pra me enganar na improvisada Eu sou curupira, faço boom out E você não entende nada Né não? Se liga aqui, mano É nessa fita muito louca, tá ligado Eu vou improvisar É claro que eu não entendo nada Você que não percebeu Porque até o round de passado o curupira era eu Aê, não sustenta o que fala Por isso o melhor é cê se cala Mano, pô então No começo eu achava que era batalha de MC Agora eu descobri que não Porque você tá aqui, né não? Se liga agora que é comum Não é batalha de MC, é claro Você não é um Isso é batalha de MC Independente do que você acha Até porque você sabe cê não encaixa Meu parceiro cê sabe que cê tá no começo Não julga minha caminhada se você não sabe um terço Se eu não sei um terço Agora é assim Então ajoelha e reza um terço pra poder ganhar de mim Né não? Se liga aqui nessa levada Então nós dois temos uma grande caminhada A NIE! Que pô lembra essa batalha! Nossa, mas eu tenho minha pressão agora No janteiro É sério, é Cê podia voltar pra sua tela Vou falar pra tu Mas o reféu preferiu a banheira do Gugu Ae! Rimando aqui no sapatinho Você foi pro programa Sá pra ver o pintinho amarelinho Sem estresse Do nada lembrou o programa Prova agora aqui quem te conhece Então! Ei! Isso mesmo tá caô! Você falou um bagulho E cê mesmo o contrariou! Não! Não contrariei Para de ser otário E o seu freestyle mano Você não é extraordinário Só que sua rima é escrota Você falou de programa Você só pega as garotas E você é os garoto Mas eu não acho escroto Tá suave e todo mundo faz o que quer Acho ouro Invocação do mal Cê já tá morto É o homem que andava torto Seu futuro hoje tá torto Nada a ver esse bagulho de torto Por isso que o reféu agora é escroto Eu sigo agora me inovando Sabe o que é torto? Esse dedo que cê vive apontando Sem caô! Só fala da apontada torto Aquele na vida que sente dor Ae! Mano para improvisado Cê fala só dos dedos Pra você três apontado Na moral sua rima é de escritório Pra você treinar a pontaria Você vive no mictório Ae! No improvisado Vive no mictório Terra onde cê não pode olhar pro lado É isso mesmo mictório O alvo sempre é sagrado Eu busco o meu alvo E você me já sentado Então! Feijão com arroz Ele limpa sentado E com o papel pra frente depois Então pode pá Agora aqui Cê tá ligado Que eu mantenho o meu bom frio Te chamo de professor Esse é o tete Se prepara hoje a dia que O aluno supera o mestre Então! Cê falo que eu levei roubada Só que cê sabe mano Aqui na improvisada E quando Você perdeu lá de lavado Olhou pra trás Só viu a ravena Lá com a mão levantada Negão! Se liga que eu aconchego Agora tá ligado Na rima que eu aconchego Então! Agora aqui! Então! Pode falar! Se liga nessa fita mano Que eu vou improvisar Então! Olha o que aconteceu Cê é meu parceiro Mas antes de falar dos outros Filho limpa o seu Cê acha que nés da hora Chegar aqui na essência Ver o menor que tá chegando agora Fala pra mim que eu sou referência Eu gosto sim De ser reconhecido Eu quero que você ganhe Mas só se isso for merecido Entendeu? Vamos seguindo aqui nesse momento Sério mesmo que cê quer falar do meu relacionamento Eu e a ravena tem um compromisso O menor olhando nós beijando eu olho Cê não tem idade pra isso Ae! A verdade é nu e crua Sabe que agora eu vou comandando na sua Ela levanta a mão A verdade é nu e crua Ela é minha namorada e tem mão Sua namorada é a sua Ae! Tá me tirando Sinceramente sabe que eu vou te ensinando Eu falei que cê ganhou roubado do Riage no terceiro Cê vai virar mais meu fã ainda Porque viu que eu sou verdadeiro Eu vou ser agora não Tá todo mundo vendo É, tá todo mundo prestando atenção no bagulho Eu vou embaixo hein Cê tá vendo isso aí bó? Iiiiiiii A few moments later Não, peraí, peraí Vai lá, vai de novo De novo, tem mais uma chance Vamos lá Uma questão de honra Beleza Depois Ó, banca na calçada É isso Aí como Ó, você aqui vai 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 Iiiiiiii Sai fora Parou Carbo Acabou essa porra Ae, quando eu não tava filmando eu acerto Mas as melhores batalhas não são filmadas, tá vendo? Aham Sei Vai ganhar de mim Repara nesse cara Quando ele tá rimando Não tem ideia rara Não tem um flow insano Não tem umas boas Freestyle e punchline A técnica do Refel é chegar na batalha e morçar a vibe O MC começa a rimar ruim A platear também a vibe Começa os gritos bem baixinho Ele fica te quebrando nas ideias Ô otário Mano, cê não é um bom MC Cê só é chato pra caralho Hello darkness my old friend Eu não deixo Vem Vem Ae tio Suas rimas são bobas A batalha da aldeia é a maior de todas Mas se você acha que porque seu maior campeão daqui E seu melhor do mundo tá iludido Até porque São Paulo é gigante e tem vários monstros contidos Mas eu falei daqui Cê critica regresso Não vem botando desculpa pra diminuir meu progresso Tá ligado mesmo? Assim que vai fazer Faz o seu corre Não põe desculpa se vê outro vencer Mano, sem maldade cê não percebeu Você que expõe seu corre pra dizer que você é maior do que eu Trutão, cê sabe que a rima repara Não sou maior campeão Mas tenho seis aqui na minha quebrada Nunca vi sua cara Nunca vi sua cara Tá tudo bem Mas o bagulho é que é agora que eu falo mais além Demonstra que você já tá errado A minha quebrada Helena Maria Lemar o Erio emocionado Foda-se eu te bato aqui em lado Helena Sabe porque eu tô fazendo é sem problema Te bato na sua casa e com a câmera nós acena Cê vai ganhar de mim na minha casa quando o São Paulo ganhar na arena Tá bem tranquilo tio Aqui no Sami Na frente da câmera com o Mike todo mundo vira homem Elin falou da aldeia Aqui meu truca Você falava mão pra porra fez vídeo e pediu desculpa Na câmera eu vou falar que eu sou monstrão na moral Quantos moleque assiste o vídeo chegar aqui e fazer igual Cê tá entendendo? Até porque eu vou até o fim Porque eu tenho que ser referência lá pro Itaim Cê tem que ser referência primeiro na sua casa Pagar suas contas, ser homem e isso aí em brasa Cê tem que demonstrar na rua sua vivência Fazer seu correqueiro e seguidores só vão ser sua consequência Tchau! 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 Tchau!